Bom, boa noite a todos, muito obrigado pela presença a todos, eu vou me permitir inverter um pouco, eu já ponho o meu discurso nos cumprimentos e economizo o discurso, o Paulo nasce e a gente ganha tempo, mas eu quero cumprimentar o Sebastião Miziara e a Silvia Melo, que são os reais merecedores dos cumprimentos pela organização desse evento, a Prefeitura é uma mera apoiadora, vocês são os verdadeiros, aqueles que merecem os agradecimentos e o reconhecimento pelo bonito congresso que vocês estão organizados, muito obrigado e parabéns pelo que vocês estão fazendo. Doutor Marcos Benito, secretário do Estado, representando o nosso governador, muito obrigado por se deslocar de São Paulo e ir até aqui, o senhor que é um secretário de uma área tão extensa, representa a altura o nosso governador, que tem distribuído a Olímpia com atendimento especial e a gente só tem a agradecer ao que o governador tem feito por Olímpia, que o Rodrigo Garcia, o vice-governador, tem feito. Muito obrigado pela presença do senhor. A doutora Cristiana de Castro Moraes, agradecer a presença aqui e dizer que aqui nós somos testemunha dessa prática colaborativa e orientadora do tribunal. Semana passada, a nossa Câmara de Vereadores aprovou um projeto de lei que nós enviamos para a Câmara para a liquidação de uma empresa estatal municipal. E era uma empresa onde residia os únicos apontamentos que nós temos recebido há cerca de seis anos. Seis anos, o tribunal aponta como um ponto em desacordo, desarranjo que a gente quiseria trabalhar. E o doutor Namir, de Rio Preto, regional, nos orientou, participou e fomos para liquidação. Uma liquidação fruto do possível risco de passivo trabalhista que poderia sobrar para a Prefeitura se fosse outra a solução adotada. E isso com orientação, com as explicações, com as experiências que o doutor Namir foi buscar em outras cidades e nos repassou. Por isso, nós temos aqui a agradecer ao trabalho do tribunal e a presença da senhora aqui no nosso evento. José Roberto Pimenta, nosso presidente da Câmara. Eu digo para os prefeitos que estão aqui, vão entender. A relação prefeito e Câmara é orar e vigiar. É um perigo. Mas aqui em Olímpio, acho que Deus abençoou e nós temos uma construção, uma administração conjunta com todos os nossos vereadores que estão aqui, em sua maioria, liderado pelo nosso presidente, pelo nosso querido Zé Cocão. Por isso, nossos agradecimentos pelo trabalho de todos os vereadores em nome dele. Geninho Zuliani, nosso deputado federal. Eu ficaria em horas falando, o que o Geninho já fez por Olímpia, que foi o lançamento como instância turística. E o que tem feito, fez depois como prefeito, o que tem feito em auxílio ao meu mandato como deputado federal, um deputado municipalista, autêntico municipalista, que vivencia, não sai das estradas. E aqui nós só temos a agradecer e a valorizar esses deputados que têm o perfil do Geninho, que são aqueles que dão resultado para a cidade e para a nossa população. nosso secretário e dos números de turismo, que distribuiu a nossa cidade como o primeiro distrito turístico do estado de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, esse parque aqui, hoje, é o terceiro do mundo em número de frequências. Então, tem o na China, tem o em Orlando, depois é esse aqui. Eu estive, eu tive uma reunião virtual hoje com o pessoal de Caldas Novas e eles fizeram um comentário, foi o seguinte, nós temos quatro resorts em Olímpia, cada um deles, sozinho, tem mais leitos do que a pousada do Rio Quente inteira. Então, essa dimensão, que pode parecer desapercebida para quem está num cargo, um alto cargo do governo do estado, foi muito bem percebida pelo não-secretário. E ele, com a sua formação, sua rica formação, sua experiência no turismo, foi buscar uma modelagem bem sucedida nos Estados Unidos e trouxe para o Brasil e nos extinguiu como o primeiro distrito. Agora, nós temos um colegiado tripartite, estado, município, iniciativa privada, nós sentamos juntos no comitê de gestão para decidir os programas, as políticas, os passos que o Olímpia precisa dar e pode dar. Por isso, o nosso agradecimento pela contribuição que o nosso secretário Vinícius Lula trouxe para a nossa cidade. Professor Benedito Braga, ele, eu tenho, aqui em Olímpia eu não posso ter problema de enchente. Nós temos o professor Coqueiro Herrara, ele era um professor titular de hidrologia física na Politega. Ele era um professor Braga da hidrologia estatística e eu fui aluno dos dois. Então, se tiver enchente aqui, eu vou tomar a nota baixa dos dois. A hidrologia é o seguinte, quando passa de água numa seção do rio aqui em frente do Termas? Depois que a água caiu, o professor Coqueiro nos ensina que é a hidrologia física, quanto de água e quando vai chegar aqui na frente do Termas? Agora, o quanto é que vai cair de água daqui a 20 anos? Aí é do professor Braga, que é a hidrologia estatística e estocástica. Isso é a formação que ele recebeu, que eu recebi como engenheiro, e que a gente vem aplicar na administração pública e ele se transforma como um grande gestor, como é hoje a frente dessa terra. E aqui em Olímpia, não bastasse isso, nós, há cinco anos, ele era secretário de recursos hídricos, nós tínhamos 22% do esgoto tratado. Eu apresentei um problema para ele, e ele nos socorreu para dar continuidade numa obra que o Geninho tinha iniciada, e nós, em grande parte, devido ao esforço dele, nós temos 100% de esgoto tratado ainda. Por isso, nós somos muito obrigados. Eu quero também dizer o seguinte, nós chegamos aqui com um trabalho em apoio ao Sebastião e à Silvia, uma equipe que eu quero agradecer a Gegué, a Priscila Foresca, a nossa secretária de turismo, que comandou a nossa equipe, amparando essa organização, mas nós temos que também, aqui em Olímpia, agradecer a iniciativa privada. A iniciativa privada que nos ajudou a estruturar esse evento. Em especial, o Termas dos Laranjais, seu cumprimento, o doutor Selim Muradio, em nome dele, o senhor Benito Benat, que é o criador, que é o mentor dos Termas dos Laranjais, e toda a diretoria do Termas, que serve esse espaço gratuitamente, como sempre tem, apoiado a nossa cidade, e eu quero aqui um agradecimento especial. Doutor Tirso Fereles, obrigado pelas considerações à minha pessoa, Olímpia, e as reflexões sobre o momento que vive o nosso país. Doutor Gilson Monzatti, presidente da União dos Vereadores, doutor Antônio Carlos, presidente da Federação dos Sissionais, dos Tribunais, de Contas. Quero cumprimentar, através do Guilherme Colombo, presidente da AMA, todos os prefeitos aqui presentes, os vereadores, o deputado Rafa Simbaldi, nosso vice, o Fábio Martínez, muito obrigado. E cumprimento a imprensa, cumprimentando o Luiz Barreira, o depredor do SBT Interior, que está aqui presente, junto com a nossa imprensa em Bolívia. Meus amigos, nada mais feliz do que esse nome Conexidades. Acho que é de uma felicidade, Olímpia. É um nome que ele já fala tudo. É a conexão das cidades. É isso que nós vamos vivenciar esses dias. Eu queria aproveitar a atenção de vocês, o tempo de vocês, e trazer a reflexão de vocês. Porque quando o Ministério e o Sardomir trouxeram essa proposta de fazer aqui, no meio da pandemia, começando a vacinação, eu topei fazer, porque nós estaríamos num período pré-eleitoral. Então, eu quero trazer a vocês a importância da reflexão e da conscientização de cada um de vocês, e da conscientização de quem vocês podem influenciar. Vocês todos são formadores de opinião. O ano que vem é um ano importante, e comecemos agora a fazer a conexão. A conexão das nossas cidades e a nossa conexão com a população. Nós temos um país que, comprovadamente, nós temos instrumentos muito evoluídos, ao contrário de outros que dizem o contrário. Um sistema de vacinação que se mostrou eficientíssimo. E só não foi mais adiciente, porque o governo federal demorou. Teve que esperar o nosso governador Dória a fazer com que ele saísse na frente e o governo federal acordasse para correr atrás do atraso que nos remeteria. Mas o nosso sistema de vacinação estava perfeito. Assim como o SUS, um instrumento que está disponível e funcionou. E a pandemia mostrou a importância que o SUS tem. Agora, tudo isso porque nós temos municípios. Nós temos 5 mil municípios pequenos. E tem que ter, ou até mais, que essa é a essência da nossa organização social e política. É no município que as coisas acontecem. A nossa força vem da pequena, do médio empresário, com cada município. Olímpia se destaca, se destaca no turismo, força da pequena, da média, da grande empresa. E Olímpia, um canavial imenso, não tem cataratas, não tem praia, não tem montanhas. E se torna um fenômeno no turismo. Fruto da competência desse empreendedorismo que está nos municípios. Se não fosse isso, o nosso país falia. Essa reflexão é uma que eu quero trazer a vocês. E outro ponto, meus amigos. Eu também acho de uma felicidade enorme o tema desse congresso. Assistência social, assistencialismo, tem que existir. Mas tem que ser o assistencialismo. A renda, a renda se dá pelo trabalho, pelo emprego. É isso que emancipa o cidadão. A Argentina cada vez afunda mais. Divido ao populismo, devido ao assistencialismo. Aqui do nosso lado, basta a gente olhar. É tudo o populismo, essas políticas, essencialmente assistencialismo. Vamos fazer assistencialismo como assistência social. A chave do sucesso do país, da criação do estado do bem-estar social, está no crescimento econômico. E eu espero que nesse congresso a gente escuta muito e se conscientize e faça contribuições para que a gente tenha a retomada do crescimento desse sofrido Brasil que a gente tem vivido. Muito obrigado. Muito obrigado. As palavras aí do nosso prefeito, anfitrião, Fernando Cunha. Eu quero, antes da tela, só anunciar o vídeo aqui. Seguindo com a orientação da nossa coordenadora, que está sempre atenta a tudo. Acho que estão dois pontos importantes, Silvio. Primeiro... Obrigado. Obrigado.